Tropinha, iniciando mais um vídeo aqui no canal do Lux, certo? E vamos comentar, rapaziada, um pouquinho das skins aí, certo? Que pode vir aí, rebaixar o Delito Brasil futuramente, né, rapaziada? Uma skin que tá em alta, rapaziada. Uma viatura, na verdade, né, que tá muito em alta é a da PRF, rapaziada. Certo? Tá todo mundo comentando aí, mano, que, mano, muito top, várias viaturas aí. Você sabe que tem até Fusion, né, rapaziada? Como vocês podem ver, ó, o Ford Fusion de viatura da PRF, mano, certo? Toyota Hilux, vários carros-chave, rapaziada. Dos que eu mais acho chave aí da PRF é a Trailblazer, né, rapaziada? E SW4, que eu acho muito louca a tropinha, muito louca. A L200, mano, muita viatura-chave da PRF. E poderia vir pro jogo, né, rapaziada? Eu sabe que poderia trazer uma viaturinha da PRF pra nós, né, rapaziada? Mano, ia ser muito top, certo? No rebaixar o Delito Brasil, certo, rapaziada? Vamos ver se a gente faz até uma campanha aí, rapaziada, pra chegar essa skin no jogo. Por isso que eu conto com o like de vocês, rapaziada. Se esse vídeo tiver bastante like, bastante visualização, o SEB dá uma atenção pra nós, rapaziada, certo? Ele pode ver nosso vídeo aí, gostar da ideia. Que ele pode tá trazendo, né, rapaziada, pra gente aí. Se ele gostar muito da ideia do vídeo, né, rapaziada? Se ele achar legal, né? Se for relevante no jogo também, né? Então a gente tem que demonstrar aí que tá muito afim da skin da PRF aí no rebaixar o Delito Brasil, certo, tropinha? E vou pedir com a ajuda de vocês aí comentar bastante, compartilhar com os amigos, certo, rapaziada? Você sabe que muitas ideias aí que os youtubers trazem no rebaixar o Delito Brasil, o SEB dá uma atenção, rapaziada, certo? Como no caminhão guincho que muitas pessoas pediu e ele realmente trouxe pro jogo, rapaziada. Como outras muitas ideias que ele já trouxe pro jogo, tropinha, certo? Então conto com a ajuda de vocês, rapaziada, certo? Pra amassar um like nesse vídeo aqui, compartilhar com os amigos, certo? Se inscrever no canal se não tiver inscrito, ativar o sininho, rapaziada. Que a gente vai tentar fazer aí que esse vídeo fique em alta pra o SEB trazer, né, rapaziada, a skin da PRF. Se você quer então essa skin no jogo, comente aí, rapaziada, deixe nos comentários, certo? E compartilha com os amigos também, tropinha, certo? Então é isso, rapaziada. Muito obrigado aí quem assistiu, rapaziada, certo? Tamo junto, tamo rumo a 60K, rapaziada. Conto com a ajuda de vocês aí pra gente bater essa metinha, certo, tropinha? Então é isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis!